Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem duas coisas que acontecem com as testemunhas de Jeová. Uma são as lendas urbanas. Lendas urbanas são aquelas historinhas contadas por todos e que as testemunhas adoram contar, dizendo que o superintendente de circuito contou e que essa história é para encorajar os irmãos. Hoje todo mundo sabe a dificuldade. A obra das testemunhas de Jeová parou no mundo inteiro apenas por causa de uma enfermidade. Para não dar a entender que parou, o corpo governante tem incentivado que eles fiquem em casa escrevendo cartas para ninguém. Como diz a cantora, né? Escrevo longas cartas para ninguém e o inverno no Leblon é sempre glacial. Então, muitas vezes, as testemunhas não se dão conta que elas são apenas peças dentro de um grande tabuleiro e que são movimentadas de um lado para o outro por homens que têm a sua consciência como que marcada por ferro de marcar, como disse o discípulo. E agora, eu quero aproveitar, antes de trazer para vocês o vídeo, exatamente, aliás, o áudio que eu quero trazer, porque eu não sei se a gente vai dar risada com esse áudio ou se a gente vai ter mais dó desse pessoal. Eu quero só trazer aqui o Estudo Perspicaz, volume 1, onde fala sobre a questão da parcialidade e tem aqui um ponto muito interessante. Está escrito assim, ó. É página 1213. A violação do princípio da imparcialidade pode resultar na mais severa condenação. Judas, meu irmão de Jesus, descreve homens resmungadores, queixosos de sua sorte na vida, procedendo segundo seus próprios desejos e cujas bocas solam coisas bombásticas, ao passo que admiram personalidade para o seu próprio proveito. Tais homens são chamados de os que fazem separações, homens animalescos e sem espiritualidade. Eles podem influenciar outros por meio de suas palavras bombásticas e de sua admiração de personalidades. A destruição os aguarda. Olha só que interessante isso aqui que está escrito no livro Estudo Perspicaz. Mas, conforme eu citei, as lendas urbanas entre as TJs são simplesmente fantásticas. A cada tempo, uma personalidade acaba aceitando a, abre aspas, verdade. Ou, pelo menos, aprendeu a verdade. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar agora. Bom, quem é a mais nova personalidade que está recebendo um estudo na brochura das testemunhas de Jeová? Quem é? Isso já está circulando por toda a internet. Isso só me revela a ingenuidade de uma testemunha e o desespero de um superintendente de circuito em colocar o pessoal para o tal do Campofone. É só o que me revela, pessoal. Bom, eu vou apresentar agora o áudio para vocês. Lembrando que fake news é categorizado como crime já na nossa lei, hein? Então, vocês que são testemunhas, cuidado com esses fake news. Porque agora eu vou soltar o áudio, eu vou pôr a foto da personalidade e se a personalidade vir atrás de mim, nós vamos saber quem foi que enviou esse áudio primeiro. Vocês vão ter que dar nome, vão ter que falar. Quem é o superintendente de circuito vai ter que falar tudo. Então, presta atenção aí, vocês que são TJs, antes de ficarem espalhando mentiras para enganar os incautos. E, além de tudo, usando nomes de famosos para isso. Adorando personalidade para o seu próprio proveito. Bom, vamos lá. Vamos ouvir, então, o áudio. Vamos saber quem é o famoso que agora está estudando com as testemunhas de Jeová. Amiga, eu queria compartilhar com você uma experiência que eu escutei hoje, que eu ouvi hoje do irmão superintendente. Na verdade, a gente está com a visita, falei para você, né? De dois casais de viajantes. E ontem, na reunião de pioneiro, eles falaram, né? O nosso superintendente do nosso circuito falou que esse irmão Lourenço e a Mari estão visitando ele. E, consequentemente, a nossa congregação também. Então, é uma visita para o nosso viajante também. Aí, hoje, na reunião, na reunião à tarde, que ele considerou, na verdade, desde ontem, né? Desde a reunião de pioneiro ontem, ele tem falado muito para a gente não perder o foco, não desanimar, continuar com o zelo, né? Nessa nova modalidade para nós, que é o telefone, as cartas. Que a gente não pode desanimar, nem diminuir o passo, não deixar de dar o nosso melhor, né? E aí, ele mostrando os benefícios, que a gente tem que olhar o lado bom. A gente prega em casa, não sai debaixo do sol, não sai debaixo de chuva, né? A gente pode fazer perto, quer dar uma pausa, fazer um lanchinho, um café, um chá, quer usar o banheiro, você vai usar o seu. Então, ele estava falando isso, só olha os benefícios. E até ele mencionou ontem na reunião de pioneiro, ele falou assim, olha, talvez a gente nem volte mais a pregar de porta em porta. Olha só que interessante. Então, esta é a fala do superintendente de circuito. Vejam que interessante. Agora, as testemunhas estão ouvindo do superintendente de circuito que eles têm benefícios por não saírem de casa em casa. Eles não precisam usar banheiros públicos, nem dos outros. Eles não precisam tomar sol. Eles não precisam tomar chuva. Então, são benefícios que Jeová está dando para eles agora, durante o período da enfermidade. Mas notem que interessante. Já imaginou se uma testemunha fizesse isto durante o período normal? Já imaginou? Ele falasse assim, não, agora eu vou ficar em casa, eu vou fazer só campofone. Ou eu vou ficar em casa e eu vou fazer testemunho por carta. O que você acha que aconteceria com ele? Com certeza seria chamado a atenção e poderia até ser desassociado se insistisse em tal procedimento. Não foi assim que o Sebastião, lá do Ceará, foi desassociado? Porque ele resolveu pregar, abre aspas, a verdade através de uma coluna de jornal, o que hoje é aceitável para eles. Notem só que interessante, como a cabeça de uma testemunha de Jeová não pensa, acredita em lendas urbanas e simplesmente não pensa. Agora está sendo benefício. Mas vamos continuar para que você possa entender o que é que tem a ver esta imagem que está aí com a fala dessa irmã. Eles estão sendo visitados por dois superintendentes de circuito. Vamos entender o que é que tem a ver esta fala. Está legal? Bom, aí está o Michel Temer dentro de uma loja maçônica com o mestre maçom e eu não sei o que é que tem a ver, mas vamos tentar entender o que é que tem a ver essa foto com o áudio desta moça que está sendo visitada por dois casais de superintendentes. Então Jeová está nos preparando para algo muito maior lá na frente. E a pregação por telefone é uma provisão de Jeová. Estamos continuando dando o nosso máximo para Jeová sem sair de casa. Quando foi na reunião que ele fez a tarde do campo, ele mais uma vez tocou nesse assunto, né? Ele disse, olha irmãos, vocês não têm noção de quantas vocês devem ter, mas irmãos, o testemunho por telefone está dando resultados espetacular, maravilhosos. Eu queria ter tempo para falar para vocês de todas as experiências que eu estou, sabe que eu estou visto e ouvido, mas eu vou compartilhar com vocês uma. É uma irmã do meu circuito, é uma irmã que se chama Terezinha, junto com o seu esposo, essa irmã foi fazer a ligação com o seu esposo e descou no número, um rapaz atendeu, um homem atendeu. E ela se identificou, bom dia, meu nome é Terezinha, estou junto com meu esposo, Isaías, nessa manhã estamos compartilhando o texto da Bíblia, gostaria de compartilhar com o senhor. E aí esse homem, muito educado, fala assim, claro, pode compartilhar, pode ler, na verdade eu leio a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia e já estudei muitas coisas na Bíblia, já estudei sobre as potências, o que significa as potências que a Bíblia ensina, menciona, e a irmã disse que teve uma palestra muito boa na primeira conversa. No final da conversa a irmã se apresenta, ela reafirma, como eu disse, meu nome é Terezinha, qual é o seu nome? E o senhor me responde, meu nome é Michel. Ah, Michel, tá ok. Olha, Michel, senhor Michel, né, esse número de telefone é zap, eu poderia te enviar um link de uma publicação? Pode, claro, e a irmã enviou. Ficou de a irmã enviar o link da brochura Boas Notícias. Aí se despediram, a irmã com o seu esposo envia, então, o link Boas Notícias para ele. E a irmã faz a outra ligação, faz a revisita. E aí, esse Michel, muito educado, elogiou o trabalho da irmã, incentivou a irmã a não deixar de fazer esse trabalho, que é uma hora tão oportuna, e que valor que tem, né, de falar da Bíblia, realmente, ninguém faz isso. Ah, elogiou muito o trabalho da irmã. E a irmã, então, ligou de novo, fez a revisita, o senhor Michel abriu o link da revista, da brochura, né, e já compartilharam a primeira lição, já compartilharam a segunda lição. A irmã, até então, no Cílio, não se atentou, né, na primeira, até na segunda conversa, ela não reparou muito em algum detalhe. A irmã, enviando outros links de outras publicações para esse homem, ela repara, então, na foto que está, que ela disse, o senhor Michel no Zap, né, quem é? Aí ela olha bem na foto e está o nome embaixo, quem é? Michel Temer, Dani, o ex-presidente do Brasil. Para tudo! Para tudo, pessoal! Não, testemunha de Jeová, rapaz, eles acreditam até em Papai Noel, não é? Acredita até aí, Papai Noel. O Michel Temer já está no terceiro estudo, é, está aprendendo. Eu acho interessante como eles utilizam nomes de personalidades para reforçar aquilo que eles estão tentando colocar na, na, na cabeça do povo. Eu acho interessante como eles, né, tentam utilizar nomes de personalidades, conforme disse Judas. adorando personalidades para o seu próprio proveito. Porque, pense bem, o Michel Temer, né, se fosse o Michel Temer, claro que não é, se fosse o Michel Temer, né, que diferença tem o Michel Temer do mendigo que está lá na esquina? Por que que os TJs não falam assim, olha, nós, imagina quem nós contactamos, um mendigo na esquina? Não! Por que? Contactar mendigo não dá camisa para ninguém. Agora, contactar o Michel Temer por telefone faz o gado todo pensar que tem que continuar falando ao telefone. Pelo amor de Deus, pessoal, testemunha de Jeová só não acredita em Papai Noel porque o corpo governante não falou que o Papai Noel existe. Porque você fala assim, ó, gente, a partir de hoje nós descobrimos que Papai Noel foi um ungido que viveu no século XII. Aí eles vão dizer, ó, então agora nós sabemos que Papai Noel existe. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas vamos continuar ouvindo um pouquinho mais. Primeira lição, já compartilharam a segunda lição. A irmã, até então, não se atentou, né, na primeira, até na segunda conversa ela não reparou. Muito em algum detalhe. A irmã enviando outros links de outras publicações pra esse homem, ela repara então na foto que tá, que ela adicionou o senhor Michel no Zap, né? Quem é? Aí ela olha bem na foto e tá o nome embaixo. Quem é? Michel Temers, Dani, o ex-presidente do Brasil. Michel Temers. Ele tá estudando a Bíblia. O irmão, ele tá estudando a brochura Boas Notícias com a irmã, né? O irmão Lourenço ainda falou assim, olha, não sabemos se vai pra frente o estudo. Mas até então, ele está, a irmã está dirigindo o estudo pra ele na brochura Boas Notícias. Então ele falou, irmã, quando? Não sabemos se vai pra frente o estudo porque nunca houve estudo. É simplesmente por isso. é simplesmente mais uma das lendas urbanas. Testemunha de Jeová gosta muito de contar a lenda urbana de famosos, não é? Há pouco tempo atrás, teve um que falou que o Dedé Santana já estava frequentando o Salão do Reino, já estava fazendo o progresso, né? Há pouco tempo atrás, teve outro que tirou uma foto dando uma publicação pro Pelé. Quer dizer, eles acham que consegue se promover em cima disso. Não percebem que, na verdade, essa é a vontade que o corpo governante tem, e é por isso que o superintendente de circuito representantes do corpo governante flertam e incentivam as testemunhas a flertarem com personalidades, incentivando assim o desejo da carne, dos olhos e a ostentação do meio de vida da pessoa. Afinal de contas, se Michel Temer faz parte do odiado sistema político da torre, agora que ele é um ex-presidente, ele é apenas um ser humano que, teoricamente, estaria recebendo testemunho. Mas não, tem que exaltar a personalidade. Para quê? Para que o gado continue fazendo o serviço. E agora é que é mais interessante a conclusão dela. Presta atenção. do que de porta em porta a nossa irmã Terezinha chegaria na porta da casa de Michel Temer. Quase improvável isso. Então ele mostrou, né, por telefone, nós estamos dentro da casa da pessoa. A pessoa está no quarto, a pessoa está na cozinha, a pessoa está na sala, ela está no seu local de trabalho, a gente está mais perto do que isso não tem. então eu fiquei de boca aberta, amiga, realmente o que Jeová tem feito, o modo que Jeová está conduzindo junto com Jesus Cristo, que conduz essa obra, a forma, Dani, nós estamos vendo que realmente não falta muito tempo e é uma forma assim de realmente, como se fosse a última chance das pessoas dar atenção às boas notícias, que por enquanto ainda são boas notícias, né? Então, olha, eu amei. Eu fiquei, a gente ficou assim, todos os irmãos assim, eu via nas janelinhas do Zoom de boca aberta. Que experiência, olha, foi maravilhosa. Queria compartilhar com você, amiga. Realmente, a gente não pode perder o foco agora. Agora não. Agora não era para diminuir nem um pouco o passo, né? Conforme vocês viram, claro que esse áudio está sendo enviado para todos os que estão irregulares no serviço de campo campofone. Porque o desespero deles é muito grande em produzir as horas que o corpo governante deseja. Eles sabem que chegaram no final do poço. Outra coisa, fica claro e evidente na fala dessa moça que transmite a fala do superintendente de circuito, aquilo que eu já venho cantando a bola aqui há algum tempo. Parece que eles já estão entendendo. Que tipo assim, não adianta. Esse negócio de casa em casa, eles sabem que ninguém está dando atenção. Então, primeiro, eles substituíram, sem falar que substituíram, claro, dizendo que eram modalidades paralelas, o casa em casa pelo carrinho. Agora, com a enfermidade, eles substituíram o casa em casa pelo campofone. E justificam que é melhor porque isso, porque aquilo, que pelo campofone você já está dentro da casa da pessoa, que a mulher nunca atingiria o Michel Temer se não fosse pelo campofone. Enfim, pessoal, bom, já deu para vocês entenderem para onde a Torre de Vigia está caminhando e continua levando 8 milhões de pessoas, se é que elas existem, para a Geena, o Lago de Fogo. Eu ainda insisto que conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida a Ele, ainda é o melhor caminho. Uma organização humana vai fazer apenas isso, enganar você ao máximo que ela pode, tirar todos os seus recursos ao máximo que ela pode e depois te entregar para o Lago de Fogo com Satanás e seus demônios. Deus abençoe vocês e eu quero aproveitar e lembrar a você sobre dois assuntos importantes. Bom, primeiro, eu quero falar com você sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Você não pode perder esse livro de maneira nenhuma. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Pessoal, esse livro aqui vai ajudar você a conhecer tudo o que você precisa sobre as Testemunhas de Jeová. Você vai conhecer a história verdadeira das Testemunhas de Jeová e não é contada por alguém de fora, não. É contada pelas próprias publicações deles que eles não te contaram nunca. Portanto, não perca tempo. Aproveite. Outra coisa, se você toma remédio tarja preta por causa das preocupações que as Testemunhas colocaram na sua cabeça, acabou esse tempo também. Você agora não precisa mais se preocupar. Você agora vai ser curado com certeza desses traumas, medo de morrer no Armagedon, essas lendas urbanas que você está vendo aí. Tá? Basta você enviar a palavra correio para o WhatsApp dezenove nove oito nove nove oito cinco dois zero seis dezenove nove oito nove nove oito nove nove zero cinco dois zero seis. Tá bom? Mande já a palavra correio. Ancião, eu quero o livro, mas eu quero o digital. Como que eu faço? O digital você vai pegar aqui nesse vídeo. Aí na descrição tem a palavra livro digital. Clica no link você vai receber uma amostra, vai conhecer e depois você faz o seu pedido. Tá bom? Quero lembrar a você também sobre o livro O Tempo do Fim que mostra que tudo aquilo que você aprendeu com as Testemunhas de Jeová está completamente equivocado. Completamente errado. Você vê essa coitada dessa moça? Veja, é uma escrava, é uma vítima de vítima e tentando fazer outras vítimas. Gente, quando você conhece a palavra de Deus, cumpre-se realmente aquilo que Jesus disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, não perca tempo, aproveite já. Mande para mim a palavra último e reserve o seu livro O Tempo do Fim. Um grande abraço a todos vocês. nos vemos em nome de Jesus. o Tempo do Fim. O Tempo do Fim. Obrigado.